Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, informação, prestação de serviço, enfim. Um dos vídeos mais pedidos pelo canal é sobre o programa Melhor da Tarde, apresentado pela Kátia Fonseca na Rede Bandeirantes. Eu fui criado ouvindo Rede Bandeirantes, mas o correto é Band. Antes de mais nada, se inscreva no canal, compartilhe, dê like nesse vídeo que é muito importante. Se você não é inscrito ainda, tem muita gente que não é inscrito, então se inscreva no canal, que é muito importante para o crescimento dele e rumo aos 10 mil seguidores no mês de agosto. Agradeço que em um dia nós alcançamos 800 inscritos, então vamos manter essa meta aí que logo logo a gente vai chegar, se Deus permitir, e lhe há de permitir. Bom, é o seguinte, todo mundo perguntando como está a situação da Kátia Fonseca na Band. A Kátia apresentou o programa dela de casa durante um tempo, por causa da Covid-19, fez o seu programa de casa, retornou aos estúdios agora há pouco tempo, faz ali o seu Melhor da Tarde, edição local, das 2h às 3h e das 3h às 4h, a edição nacional. Se eu falar para vocês que o Melhor da Tarde é um campeão de audiência da Band, eu vou estar mentindo, não é. Mas a audiência é satisfatória. O que é uma audiência satisfatória? É na faixa de 1,21 ponto a 2 pontos, que é o teto que a Kátia está atingindo na Bandeirantes, que é um público que veio com ela da Gazeta também. Vale lembrar que nessa faixa horária a Band exibia aqueles programas do Cavalinho Manco, que você ligava lá no 09800, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, faturava nesse horário. Hoje a Band fatura com o programa da Kátia, o programa da Kátia vende, tem ali os seus merchants, é um programa altamente vendido. Porém, claro, que está longe ainda de 2,5, 3 pontos, que eu acredito que seja a meta da Band. Mas que também não está ruim, que não está ruim, assim, para os padrões da Band. Ela pega de um programa esportivo e ela passa para um programa policial. Tem uma transição de público aí muito importante. E ela faz uma dobradinha bem legal ali com o da Tena, principalmente na segunda-feira, quando eles tiram a carta do Tarot, ficam batendo papo e tal. É uma dobradinha interessante que funciona. O que eu acho do programa? É um programa que está redondo, ele tem alguns defeitos, na minha opinião. Defeitos que eu falo assim, de agilidade. Eu acho que o programa precisa, em alguns momentos, ele dar uma empacada. Mas é coisa de audiência, a gente entende como funciona. A TV precisa da audiência minuto em minuto, então eu preciso enrolar um pouco para poder fazer alguma coisa, para a audiência subir, enfim. É normal isso, normal. A Cátia é uma excelente apresentadora e comunicadora. Não é à toa que vai ter nenhum programa de rádio e vai ter um outro programa no canal Terra Viva, né? Que é o canal do grupo fechado do Grupo Bandeirantes, Grupo Band. Os anunciantes estão satisfeitos com o programa da Cátia? Sim, o quadro da culinária perdeu um pouco da sua importância. Por quê? Devido à Covid-19, todos os profissionais têm que usar aquela máscara de acrílico. E, claro, que dificulta o processo de fazer a receita, enfim. E também não fica tão bonito no vídeo. Eu dou os parabéns para o programa Mulheres, por exemplo, que manteve a sua culinária mesmo com aquele acrílico, né? E sendo feito e tal. Então, a Band, por enquanto, está satisfeita com o programa Melhor da Tarde, com a Cátia. Não é à toa que está dando novos projetos para ela, porque ela tem anunciantes. Ela traz anunciantes. O público que acompanhava ela na Gazeta foi para a Band? Sim, foi para a Band. Não é à toa que a audiência do Mulheres deu uma caída muito grande. Não posso, assim, eu seria hipócrita da minha parte, falar, Nossa, a Cátia, ela é um sucesso de audiência na Band. Não é. Não é. Porque tem programas que dão mais audiência que ela. Por ser o único programa feminino na grade, até o programa da Mariana Godó estrear, que a gente não sabe qual vai ser a pegada, para os padrões da Band, está ok. Dois pontos, um e meio, um ponto, está ok. Não chega a comprometer ali a grade vespertina, né. Porém, claro, ela briga ali com a cultura, ela briga ali com a rede TV, ela tem ali um público que ainda é fiel, mas tem concorrência pesada de outro lado. Em relação à Gazeta, ela sempre ganha. Ela não perde para a Gazeta. Desde que ela, dos últimos tempos aí, a diferença é de 1,2 a 0,3, 0,4, 0,5. É isso que acontece em relação à Cátia Fonseca lá na Band. Ok? Respondido? Mais alguma dúvida? Deixe aqui o seu comentário. Deixe no comentário o que você acha da Cátia, o que você acha do programa, o que você acha que tem que melhorar, qual o melhor quadro, se gosta do Miro, da Cíntia, do Rafael, enfim. Deixe aqui no comentário. Eu sou fã da apresentadora Cátia Fonseca, acompanho ela desde a época do Norte a Norte 99 e depois tive aí um acompanhando ela na TV Gazeta, onde eu participei com muita honra de uma vez do quadro da fofoca lá com a mama brusqueta, com o Fefito e não vou me lembrar o nome da menina, me perdoe, mas foi muito legal. Foi no dia 14 de novembro de 2013. Faz exatos mais ou menos sete anos por aí, tá bom? Siga-me nas redes sociais, arroba Beraldo TV no Instagram e no Twitter. O site aqui tem fofoca.com.br. Vou deixar na descrição do vídeo aqui as minhas redes sociais, os meus contatos. Se inscreva no canal, que é muito importante. E dê like, que eu fico muito feliz e agradeço. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.